A loja Móveis Gazin está há seis anos instalada em Confresa. Nesta segunda-feira, dia 9, reinaugurou seu espaço para atender melhor os seus clientes e aumentando a variedade dos produtos eletrodomésticos. Nós estamos aqui hoje reinaugurando nossa nova filial no mesmo lugar, tá? Aqui da nossa cidade, ampliando o espaço para atender melhor os nossos clientes, um mix maior de produtos, uma variedade maior de produtos e promoções e preços diferenciados. Produtos a pronta entrega, tá? Agora, Anderson, o que tem de promoção para que as pessoas possam chamar a atenção das pessoas, que as pessoas podem vir aqui e estar garantindo nessa promoção para hoje, inclusive? Nós estamos aqui com a promoção da televisão de 32 polegadas de LED da Filco por apenas R$ 1.199 a vista ou 10 vezes sem juros de R$ 119,90. Temos também ar-condicionado da Samsung, 12.000 BTU, por apenas R$ 1.099 a vista. Agora, Anderson, o pessoal que vir aqui não sai daqui sem não comprar, porque os preços estão bons e você é bom para negociar com o cliente aí. É verdade, Larry. E outra coisa, você pode vir aqui na nossa loja, conhecer, tomar um cafezinho conosco, que nós estamos também sorteando uma cama box, né, da Elegance Gazin, que nós sortearmos aí no sábado, tá? Venham para a nossa loja, conheçam nossos produtos, aproveitem essa promoção que estará concorrendo também. Agora, qualquer produto que ele comprar aqui já está concorrendo aí a essa cama box? Qualquer produto, Larry. Pode ser produto de R$ 10,00, R$ 20,00, R$ 50,00, não importa o valor. Comprou na Gazin, concorre a uma linda cama box Gazin. O Anderson está há quanto tempo em Confresa? Estou desde fevereiro, estamos aí com oito meses de administração, tá? Graças a Deus conseguimos fazer um bom resultado, trazendo ampliação desse espaço novo, para beneficiar também a toda a comunidade aqui de Confresa e da região. Quantos anos a Gazin está com suas portas abertas aqui no município? A Gazin hoje já está aqui no município há seis anos, tá? Há seis anos a Gazin vem trabalhando, trazendo os seus produtos aqui para atender melhor os seus clientes. E agora, com esse espaço novo que nós estamos aqui, pode vir para cá, maior comodidade, tá? Venha para cá, aproveita essas promoções, venha conhecer a loja para você que não abriu o seu cadastro, venha fazer o seu cadastro. É fácil e simples, venha, pode vir.